Botei pra gravar agora Estamos aí na final da GGWP edição de número 16 Eu acho E aí galera, né Teremos o jogo entre Expert e a Rosnext Depois mamãe descasca pra você Espera aí que papai tá gravando agora Vai lá, depois papai descasca O Hadzica já faz a kill por ali O Kai ali agora também, o Rosinho O Kai e o Hadzica, o Frio Tomatinho aqui pro KZ Olha só o Tonta Sendo morto pela esquizeira Filha, papai já falou com você Olha só Vai lá pedir mamãe Olha só 2x1 KZ sozinho no quadrado Vamos vendo Olha o DK O KZ já escutou na direita dele O KZ já escutou na direita dele Tá parado ali, tá ofegante Tava esperando ali, vamos ver Tem mais esse round de frente da aposta O KZ já pega ali Consegue pegar a esquizeira Olha só E acaba morrendo agora Para o DK 1x0 Expert Galera 1x0 Expert Deixa eu fechar as apostas Quem apostou, apostou Quem não apostou, não aposta mais Galera Pra quem não sabe aí Eu tô postando todos os vídeos agora Dos campeonatos No Youtube Se você tá assistindo esse vídeo pelo Youtube Primeiro link da descrição Já segue eu na live aí rapaziada Na Twitch Assiste os campeonatos ao vivo aí né mano Toda quarta E Do sexta-feira Rola campeonato Às vezes sábado Tem os campeonatos das meninas também O Radzika já consegue dar a bala ali pro KZ O ADK já consegue pegar o King por ali É Segunda eliminação do Radzika Consegue pegar o HPzinho por ali Tá Não sei saída Mas acaba morrendo pro Tota O Tota já toma trade Pega ali É morto pelo Zeta O Furrow tá sozinho lá pelo quadrado Não tem muito o que o Furrow fazer É um 4x1 4x1 O KZ falou que tá ganho aqui no TS É Tá quase né 2x0 aí pro expert Velho 2x0 pro expert por aqui Olha o Furrow Toma a bala do Skilzeira E é 2x0 no placar Velho Aprendeu? Skilzeira vai pegando o PL agora Subindo ali pelo céu Drauzinha tá orgulhosa ali né Já que o seu maridão Já meteu 3k Né Meteu 3 kills já em cima Dar os necks Tota pega pé por lá Vou botar na tela do Tota Olha só Ele vai tentando fazer o strafe por ali Tentando chamar atenção Já viu que o Sniper tá dando bomba Vem como de granada Não Pegaram o DK Agora sim pegaram O Tota foi revivido por ali O HPzinho já pega o Zeta O Tota já foi revivido por lá O King agora já Pega ali o Hardzica Vai esse round da Rusnex agora O Zinho Dentro da Smoke por ali Consegue pegar o HPzinho Já vai dando aquela recuada Vai fazer o reviver agora ali no Zeta O KZ acaba caindo pro Skilzeira É um 3x3 C4 tá plantada O Zinho já vai recarregando Sua Mag 7 por ali Já vão revivendo O KZ ali agora também Vai avançando no meio da Smoke Olha só O Zinho cai de lado Cai também o Skilzeira Cai o Zeta E o primeiro round Da Rusnex Pintou 2x1 No meu placar Meus amigos O que que estão falando Com o KZ aí O que que o KZ fez Vem granada ali agora Pra cima do Pharoah Vão tentar avançar ali naquela 2 Olha só Tem gente vindo costa É não É o HPzinho que tá olhando costa Pintou C4 vai sendo plantada Olha só O Pharoah tá sem colete Tá ali na saída da Smoke Tem que dar colete pro médico Tem que dar colete pro médico Passa a mão nele aí O KZ O KZ vai passando a mão agora no Pharoah Olha só O King já vai avançando por ali Vem Flash pra cima agora Da equipe da Expert Zeta O Zinho O Radzica já pega lá O HPzinho pelas costas Olha o KZ Double kill do KZ E o KZ Faz 3K É round Da Road Next E o iFood tá me mandando aqui O iFood tá me induzindo um erro A Disney que melhor Antes desse jogo Olha o que o amor Te faz Te deixar Sem saber como Magi Uou Né? A música sai da patrolzinha aí Né? O mozão dela jogando aí Ela fica louca né? Fala que é o melhor em tudo Não tem igual Não tem Olha aí Vem agora a granada por ali O KZ já vai avançando Pra dentro do Bomb Já vai efetuando o plano da C4 Pipipipipipipi Vai avançando ali agora Já consegue ganhar espaço Por ali o Radzica Consegue pegar o Pharoah Olha o Tree O kill do KZ Mas acaba caindo pro Ruzinho agora O Skilzeira já toma ali a bala do Tonta O Skilzeira tá morto Ruzinho tá sozinho por ali É ele contar três, ele vai fazer um strafe Mas é pego de lado pelo King E passa a frente Terceiro round consecutivo Da Ruznex, o primeiro vida galera 3x2 no placar Porra, tô querendo ler o chat Mas tá foda Tá foda aí mano Olha o KZ sendo morto ali pela própria Clay Olha o Ferro fazendo duas eliminações Acaba sendo revivido lá agora O Skilzeira, o DK consegue deitar o HPzinho É um 3x2 Ferro e King contra DK Ruzinho e Skilzeira O King acaba caindo por ali agora O Ferro já mata um Já vai avançando ali pro Bomb Já se expultou por ali agora O Ruzinho pega ele E é 3x3 Tudo igual no placar O Zeta tá difícil pro Zeta né mano Tá difícil pro Zeta Mano, a equipe da Expert Ela tá no meta diferenciado né mano Todo mundo usa dois médicos Dois snipes e um engenheiro Eles tão usando um médico Um engenheiro Dois fuzil e um sniper né mano Valeu Bumu Obrigado pelos 13 meses Padrinho só agradece mano Se agradece mano Como é que você tá? Tá sumido hein padrinho Tá sumido hein Obrigado pelos 13 meses mano Se agradece Olha só o Skilzeira já pegando o HPzinho por ali Mas antes disso o HPzinho pega o Zeta O meu Cazier já deita o Ruzinho por ali Olha só o HPzinho já vai sendo revivido ali pelo King É 2x2 Será? Será que? 3x2 agora O HPzinho consegue pegar o DK E é morto ali agora o Skilzeira pelo King Volta passar a frente a equipe da Rodnex 4x3 no placar Round Start Isso que dá o Firol camperar no Free Foral O que é isso mano? O Firol campera no Free Foral O meu Fefe mano Ele faz isso? Já vou taxar mano Já vou taxar Colocar com a sua brisa Forra com um homem desse tamanho aí Fazendo as vacilações dessas Doutas não quer saber de nada Já dá ali uma bala ali no Trollzinho Já pega o Ruzinho O Zeta já foi morto ali agora pelo Free Foral também Olha o Douta fazendo sua segunda eliminação E é um Double Kill do Douta Round da Rodnex 5x3 no placar Round Start E aí galera Outra tá cravada ali no quadrado Campera ainda fica negativo E fala a merda dos caras Que aí esse não é o Firol não É o Firol faz isso? Esse NWzinho Campera Na casinha de Meg Custon Eu até xingou ele Ah O NW que tá camperando Qual que é a sua brisa De ficar camperando de Meg Custon Em casinha aí o NW Qual que é a sua brisa velho Fala pra mim mano Implantaram a C4 Implantaram a C4 Vamos ver como é que vai ser o Ritaker agora Dar o Ruznex O NWzinho tá de vacilação aqui Na porra do chat Na porra do jogo Porra NWzinho Qual que é a sua brisa mano O KZ já consegue pegar o Ruzinho Mas já sofre a trade por ali Olha só o Zeta matando o KZ Mas acaba caindo pro HPzinho O DK erra Tira por ali O Skizzeiro já faz uma double kill Acaba fazendo double kill também No Firol O Radzika consegue pegar ele E o King finaliza o Radzika Round da Ruznex De 6 a 3 No placar meus amigos Que trocação insana velho Falamos no Matheus Round start NWZ não campera não Esse moleque é hiperativo Ele não para quieto Que paralho mané Ah E 15 Ah entendi Eu não entendi não E olha só Trocação rolando por aqui Eu quero prestar atenção no chat Né mas eu não consigo Olha o Ferro pegando o Skizzeiro por ali O DK foi revivido Mas acaba caindo É double kill do Ferro Ferro Esse é na perda do Ziki Já resta por ali o DK O Tonta tá lá em cima Já consegue fazer a eliminação Double kill do Ruzinho também Vem pro Triple Triple kill do Ruzinho Vai botar sua companheira de novo na partida Vai agora ficar um 2x2 Mas o Ferro já bota o King de novo Aí agora complicou pra equipe da Expert Vai ser um 7 a 3 Vai ser o segundo Vira Não tem muito o que a Expert fazer Mas olha só Ruzinho já faz só 4x4 E o Kazier Faz uma double kill Finaliza o round E é 7 a 3 no placar Ground to start E aí Miss Torres Barbosa chegou aí Dê vidrão sai um cupomzinho no no PING Não sai não Meu é Exit Lag Olha só Vai pegando ali o HPzinho agora O Zeta, na verdade o Zeta pega o HPzinho O Zeta já pega o moto pelo KZE O Feu já pega ali o Skilzeira Vai caindo o mundo ali agora do Expert Eu pensei que o Expert ia dar mais trabalho Eu pensei que o Expert ia ser melhor Mas a equipe da Rusnext Vai passando o carro É 8x3 no placar já Eles começaram com 2x0 Me fizeram acreditar e me deram uma esperança falsa Me deram uma esperança falsa Hashtag chateado Olha só o Feroz O Kill do Feroz Vai pegando por ali Vem pro Triple Pega o Hardzinho Pega o Rusinho Pega a minha linguiça também Acaba sendo morto ali agora pelo Skilzeira O Skilzeira tá sozinho É morto pelo Tota E aí já era né mano Já era Outra Vida Tupique 9x3 E vamos aí né mano E apenas né Novo Clamp Level Up Eu tô ligado Eu tô ligado Gente eu tô sabendo E olha aí ó Tota tá cravado dentro do Bomb Olha só Vem granada Vem granada ali agora O DK já consegue deitar o Tota por lá Vem granada ali agora Lá pra... Né? Não acerta ninguém O HPzinho consegue pegar o Tota Pipipipipipi O C4 vai sendo plantado O DK consegue pegar o HPzinho por ali agora Vai vir flash Vem combo de granada pra cima do DK Ele consegue sair vivo Mas tá muito machucado O KZ já raja pra cima dele O Skilzeira cai Cai também ali o Z Tá caiozinho E é match point E a Rusnext Está apenas um round Para se consagrar Campeã novamente De mais uma GGWP Acabou a competitividade no Brasil Acabou a competitividade no Brasil Vamos ver se a gente consegue pegar Alguma line da Europa aí né mano Alguma line da Rússia Pra ver se consegue parar esses meninos aí Porque tá difícil hein Tá difícil A informação que eu sei É que elas que tão lá né mano O KZ já pega o O Zeta consegue fazer a trade por ali Já bota o Radzika de novo na partida Vão rajando pra cima do HPzinho O HPzinho tá full hit Mas ele consegue mantendo A sua mira cravada Na descida do céu ali Por sem saída Tá vendo flash na cara dele O Zeta consegue pegar o Zeta Vindo pela base Olha o Tom tá fazendo duas eliminações Eu boto no Sniper O outro mata Eu boto no outro O outro mata Olha só Finalmente eu peguei aqui O HPzinho acaba morrendo Pescozeira E a round Da Expert A Expert ainda tá de pé 10 pra Rusnex 4 pra Expert Galera Acabar essa partida aqui Eu já vou upar instantaneamente Essa partida já no Youtube viu Ah mano Eu não tô nem aí mais não Eu não tô nem aí mais não Relaxa Vida Nacionário Tô até uma semana Tem muito ainda que treinar e botar Os nets no chinelo Aí eu gostei Trauzinha Eu gosto de pessoas como você Trauzinha Que porra Não tem Não é Não tenha piedade Não tem medo Não tem piedade Mas você que é destemida Né É a palavra certa Pessoas destemidas igual você Que não tem medo Que vai pra cima Que treina Que busca Que né Tenta evoluir Né E aí ó A evolução Vai acabar Pegando no meu camão O Feu já morre por ali Pelos Zetas Que o Zeta acaba caindo E o Zeta Você vai dizer tchau Zeta Diga Tchau GG GG Vitória da minha Os next Com o Serão matando 20 E o Tô tá matando 24 Meus amigos Que jogo Parabéns aí mano Parabéns a expert Por ter chegado na final Né velho Né Os next Todos já saberiam Desde o começo Seria campeã Não saberíamos contra quem Ela jogaria a final E a expert Foi a escolhida da vez Jogaram muito bem Aí né mano E é isso velho É isso GG Parabéns aí a Rosnet Por ser campeã E parabéns a expert Por ter chegado na final E é isso galera Teremos Essa foi a final de hoje Se você tá vendo pelo Youtube Insista pela Twitch Primeiro link da descrição E é nóis galera E é nóis rosa E é nóis rosa Obrigado.